Gali, bom dia pra você e pra todo mundo também no Brasil. O Boston Celtics abriu 2x0 na série final da NBA contra o Dallas Mavericks. Jogando aqui no City Garden, o time da casa foi mais competente e venceu por 105x98. O Dallas, mais uma vez, teve sua grande estrela, Luka Doncic, tentando fazer diferença, marcando mais de 30 pontos, mas mesmo assim não foi suficiente. O Dallas acabou sendo batido de novo e agora vai tentar retomar, quem sabe, uma sequência de vitórias jogando em seu ginásio na próxima quarta-feira em Dallas. O Boston continua muito bem, ele tem variado as suas estrelas. O Drew Holiday, o armador, foi o destaque na noite de ontem e assim tem sido. O Boston tem uma série de grandes jogadores que tem feito a diferença em quadro. e uma defesa excepcional e por isso o Boston abriu 2x0 de vantagem. Sempre lembrando que quem abriu 2x0 numa série final normalmente vence mais de 90% das vezes. Fica o convite na próxima quarta-feira em Dallas, estamos viajando pra lá. Dallas Mavericks contra Boston Celtics, por enquanto 2x0 para o Boston nessa série final da NBA. Muito bem, estou procurando aqui, não tem não. Ainda não achou. Bean Town, Cidade do Feijão, Tyro Town, Cidade da Mobilidade ou... Deixa pra lá. Barão volta amanhã então com outros assuntos ou com mais NBA, porque enfim, está completamente mergulhado nessa eletrizante final que por enquanto tem liderança do Boston Celtics. Barão. 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 Obrigado.